Lembra, deitado na relva, no frio da manhã Numa clareira da aldeia Tupi Entre mil pássaros só, uma voz, minha mãe Música doce, chamando meu nome, Calbi, Calbi Nome com qual, meu pai, seu orgulho plantou Árvore da minha vida, paixão Minhas raízes cravadas, bem fundo no chão Mas os meus galhos, meus ramos e flores, pra o céu Pra ti, depois mil vozes ouvi, que me queriam chamar Que me queriam levar de bem Tantas mulheres febris, loucas pela minha voz Música doce, chamando meu nome, Calbi, Calbi, Calbi Hoje, deitado na selva, no nosso lugar Copacabana, lá fora, fugir Ó, meu amor, proibido Eu te vejo cheguer Música doida, carícias no ouvido Calbi, Calbi Calbi, Calbi Calbi, Calbi Calbi, Calbi Calbi Calbi